Toda essa canção, eles tinham um amigo, sabe aquele amigo, mais amigo mesmo, mais chegado que o irmão E eles estavam juntos na igreja, e esse amigo dele liderava o grupo de jovens É queridos, e um dia ele disse assim, Senhor, aviva os jovens dessa nação Aviva, Senhor, os jovens da minha igreja Ah, Senhor, eu estou cansado da mesma coisa, eu quero um avivamento diferente, eu quero algo diferente Nem que se pra isso eu te dê a minha vida E naquele dia, querido, por incrível que pareça, na mesma noite, aquele amigo dele veio a falecer E ele não entendeu, ele falou, Senhor, mas ele te servia tanto, ele te buscava tanto Ah, e o Senhor levou o meu melhor amigo embora, só porque ele pediu um avivamento Ah, querido, uma parte da profecia, aleluia Veio a se cumprir, ele se foi, aleluia Deus o tomou pra si, porque Deus recebeu aquilo pra ele Era de coração, ele entregou a vida dele pra Jesus, querido Pra ter um avivamento, se passou três anos e nada desse avivamento acontecer E quando o autor dessa canção, um dia ele tava no estádio cantando Louvando o nome do Senhor, ele lembrou dessa canção que ele fez E a partir daí, querido, é nações, é vida, é países Declarando, ele me ama E quantos jovens, quantas vidas têm sido resgatadas através dessa canção Oh, aleluia, nem clare bem forte Me ama, ele me ama Ele me ama Declare nessa noite Ele te ama Você é especial pra ele Ele está aqui, querido Palavra da Shuremanahai Aleluia, aleluia, aleluia Agora eu sei